O Governo cancela o projeto de construção de armazém de combustível Timor-Gueb e Meitinaro. O Ministro do Petróleo no Recursos Minerais, Francisco Monteiro Ateten, o Governo cancela a construção de armazém de combustível Timor-Gueb e Meitinaro. O Ministro do Petróleo no Recursos Minerais, Francisco Monteiro Atletico, Antes de Timor-Gueb assinou um contrato com a empresa Mahakaria Geof Surfei, o Instituto de Indonésia, o Dihalo Estudo. O projeto Né, o narra, meitinar o site Surfei Camping, o custo do estudo refere a muito toque com todo o Recin. O Reino Timor-Gueb identifica e meitinar o Né, o medida hectare Recin Atus Ida Ida, nebel localiza e aldeia Manuleu, suku Uenunu, posto administrativo meitinaro. Adriano Verdeal, Rafael dos Reis, GMN.